E Francisco, tu tem consciência que tu matou o teu avô, cara? Não tem consciência que tu matou o teu avô a pauladas? Rapaz, se ele quiser viver, ele vive de novo. Foi com aquele pau de corte ou não? Foi com aquele pau mesmo que ele balançou a cabeça dele. Quinta-feira, guarnição da Polícia Militar do Estacamento da cidade de Conceição do Lago Açú. Vai fazer a apresentação aqui do Francisco. Francisco, que assassinou o seu avô a pauladas lá na cidade de Conceição do Lago Açú. A equipe da Polícia Militar dando uma resposta rapidamente na realização da prisão desse homicida. O cara matou aí o avô dele, rapaz. Ele desferiu aí várias pauladas na vítima. Segundo as informações, ele não teria aceitado que o avô dele rejeitasse dar dinheiro para ele. É isso mesmo. O avô dele recebeu a aposentadoria e aí o Francisco pediu dinheiro para o avô para usar droga. O avô dele disse que não daria dinheiro para ele. E aí o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e aí matou o avô dele a pauladas. A gente vai trazer aqui o Francisco. Olha aí o Francisco. O Francisco, rapaz. Tu tá arrependido aí, Francisco? Tá arrependido? O que aconteceu com a sua cabeça lá, Francisco? O que foi que passou? É que mudaram de casa, entrando na casa dos outros, aí não deixa a gente comer, aí morrendo de fome. Tu tá arrependido de ter feito esse crime? Eu não fiz crime não, porque eu queria morar na minha casa mesmo. E Francisco, tu tem ciência que tu matou teu avô, cara? Tu tem consciência que tu matou teu avô a pauladas? Rapaz, se ele quiser viver, ele vive de novo. O Francisco não fala coisa... Não, eu queria morar dentro da minha casa, no meu quarto. O Francisco não fala coisa com coisa... E aí, Francisco? O que tu tem a dizer, Francisco? O que tu tem a dizer, Francisco? Tu tem ciência do que tá acontecendo, Francisco? Falando coisa com coisa, não se trata, sabe se ele... Quer dizer alguma coisa aí, Francisco? Tu lembra que tu matou teu avô, Francisco? Não. Lembra não, cara? Tu lembra que tu matou teu avô? Não. Lembra não? Cara, pois tu matou teu avô. Por que tu matou teu avô, cara? Hein? Tu lembra que tu matou teu avô ou não? Não. Não, né? Sabia que a população queria lá te lixar lá e pegar você lá? Não. Não. Foi que o teu avô fez pra ti, pra tu matar ele? Pra assassinar. Ele te negou dinheiro, foi isso? Não. Fala aí, rapaz. Francisco, você usa droga? Usa droga, Francisco? Bebeu a cachaça? Bebeu hoje não. Não, né? Mas o Francisco aqui tá numa situação, pelo que a gente percebe aqui, ele não tem consciência, parece, do que tá acontecendo. É uma situação aí complicada. A gente tentou conversar com ele aqui pra trazer essas informações. O parcial é o seguinte, esse rapaz aí, eu morei com a mãe dele lá no Lago Azul, tá entendendo? Aí nós se separamos lá, se separamos lá, e eu vim embora aqui em Bacabal. Aí ele ficou junto com a mãe dele lá. Aí, certo tempo pra cá, ele disse que ele ficou em depressão, entendeu? Aí ele veio lá no quarto, lá, trancado lá, e eu não sei o que foi que aconteceu, não. Ele usou droga, Francisco? O parcial, ele usava, né? Aí agora acho que ele não usa mais por causa que ele é só trancado, dentro de casa ele não sai. Como é que o senhor ficou sabendo dessa situação aí? Eu subi pelo celular, que a minha filha me ligou. Foi o que disseram lá pro senhor, qual seria o motivo? Rapaz, o senhor, me disseram que ele, bem adiante, hein, que ele tá, assim, sultão lá, aquela coisa. O senhor já ia lá, como é o nome dele lá? É, eu chamava o senhor Francisco também. Quantos ele tinha? Acho que tinha mais de uns 70 anos, por aí, 60 anos. Ele é seu parente ou não? Não, ele é, ele é, ele é, ele é pai, ele é, ele é pai, ele é, quer dizer, ele morava com a avó da ex-companheira, tem? Há quanto tempo o seu filho mora lá em Lagoaçu? Ele nasceu lá. Nasceu lá, foi? Foi. Nasceu de criado lá. É, eu sou pai dele, eu morrei com a mãe dele, eu tive muito filho, nem trabalhei, criei estudinho, aí eu... Aí não deu mais certo de nós morar, eu vim pra acabar, acabar. Eu pergunto pro senhor, como o pai, o senhor vê a situação do seu filho, essa situação? Muito triste, eu fico muito triste com esse negócio aí, a situação dessa daí. Ele morava lá com esse senhor lá? É, morava ele, a mãe dele e o marido da mulher, que ela tem, outro homem lá, não tem? Morava lá. O senhor imaginaria que em algum momento o seu filho não conseguiria fazer alguma coisa? Nunca pensei em uma coisa dessa, meu irmão. Nunca, na minha vida, pensei em uma coisa dessa. Deu com carinho? Com carinho, trabalhei demais, que Lagoaçu pesca no outro dia pra me criar esses meninos. Hoje aconteceu uma situação dessa daí, senhor. Você acredita que ele ficou desse jeito por conta das drogas? Rapaz, eu acho que sim, eu não sei não, porque eu saí de lá e ele ficou pequeno ainda. Senhor Francisco, eu acredito que pela situação dele a justiça vai analisar com muitos detalhes se ele poderá responder esse crime na cadeia, né? Certo. E pelo comportamento dele aí a gente percebe que ele não fala coisa com coisa? Ele não tá certo da cabeça não, ele tá aí. Faz tempo que ele tá assim. Faz tempo já, ele tá assim. Olha, como você confere nas imagens do nosso cinegrafista Celeno Barros, o pedaço de madeira, olha só, essa peça que foi utilizada aí pelo Francisco pra tirar a vida lá do avô dele. O avô dele que foi identificado como Chico Toalha, como era conhecido lá na cidade de Conceição do Lagoaçu. Essa situação que a gente vê aqui, lamentavelmente, noite dessa quinta-feira, trazendo um fato como esse, onde o neto acabou tirando a vida do próprio avô. A gente tava fazendo ronda pela cidade quando recebemos a informação, né? Que tinha acontecido homicídio na cidade de Conceição do Lagoaçu. Diante dessa informação, a gente se deslocou pro local, que era o bairro Pet. Chegamos lá, tomamos ver a cidade de fato. O indivíduo aí tinha acabado de cometer um homicídio contra o avô dele. Qual a situação vocês encontraram lá do indivíduo? Ele já tava nas mãos de populares quando a gente chegamos. A motivação aí? Cara, um motivo fútil, né? Diz que a mãe, o aposentado, a vítima, tinha acabado de receber o auxílio dele, o aposento, e ele tava querendo pegar o auxílio. Você tem informação se ele tá sobrefeito de drogas? Não, não posso confirmar essa informação. Não, não posso confirmar.